A polícia rodoviária prendeu dois homens com drogas na Brigadeiro Faria Lima. Eles estavam parados em um veículo próximo à cidade de Colômbia. Com a chegada da viatura, eles tentaram fugir, mas não conseguiram. Com eles foram encontrados quatro trouxas de maconha e duas de crack. Os criminosos foram presos em flagrante.